Fala aí pessoal, beleza? É isso que a gente faz o vídeo, era mais um vídeo pra vocês A gente está vendo aqui no Bloodstrike, era vídeo novo de Bloodstrike A gente está vendo aqui no modo bem da hora, cara O modo Senhor das Armas, clã, vamos que vamos Senhor das Armas aqui, Bloodstrike, vídeo de novo E vamos lá, lembrando, cara, não esquece o seu like É bastante importante você deixar o like no vídeo Que ajuda bastante o canal E isso motiva a nós, ele sempre está trazendo um vídeo Pra você, galera, deixa o seu like no vídeo Que ajuda pra caramba, mano Pegamos mais um aqui já E estamos já em... O Arqueiro Verde! Ah, mano, morri pro Arqueiro Matheus, galera, o Matheus está em primeiro aí Vai pegar a Sub Estamos no início agora, acabou entrando a partida E vamos que vamos, cara, peguei 200 Kilo com a minha AK Bolada K-Night, mano, que louco Peguei 200 Kilo agora com a minha AKzinha E vamos que vamos, clã Senhor das Armas aí, estamos com 2 barra 2 Vamos virar o game agora Vamos jogar focado Cara, parece que... Parece que a minha AK não tem dano, mano Ó, vamos tirar Parece que a minha AK não tem dano, velho Tô com um spray muito ruim da AK, velho Na moral, mano Ó, pegamos um aqui agora Vai voltar, vai voltar Volta, volta Ah, mano, olha isso O cara tomou 3 tiros na cabeça e não morreu, galera Como que vamos, galera Senhor das Armas E lá vamos nós Estamos com 202 kills já com essa casinha K-Night, mano, estamos matando muito, hein E a casinha, cara, falta só a gente Controlar o recorre da... Ó, pegamos um aqui já Mudamos agora pra... Estamos de Rambão, hein, clã Rambão é o poder agora, hein Rambão, cara, tá de faca já Caralho, moleque Rambão não mata não, clã Meu Deus do céu, velho Rambão não mata Mas vamos tentar ficar em primeiro, velho Dá pra gente ficar em primeiro aqui Dá pra gente ficar em primeiro A gente tá em que posição, velho? Dá pra ver, mano? A gente tá em... Quarto, mano A sala só também entrei A sala tava bem... Tava bem cheia quando eu entrei Ela tá saindo da sala Não sei porquê, mano Só foi eu entrar na sala Que a galera já tá quitando da sala, mano E é trença, e é trença, hein, mano Mas vamos que vamos, clã Vamos jogar com esses caras que tem aqui Tem quantos caras na sala? Tem cinco neguinhas na sala Então vamos jogar com esses cinco neguinhas aqui Ó, caralho Meu Deus do céu Tiro, mano Matar os meus brawder Até a bala acabar, velho Ah, o cara tá de dozezão, né O cara tá de dozeira, já, clã E aí, brother Cara, essa Rambão é muito tiro pra matar, velho Isso é louco Falta mais... Mais umas duas skills A gente pega a alp, mano Mais duas skills A gente pega a alpzinha Vamos que vamos Face XS tá em primeiro, hein Face XS em primeiro Cadê, 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 cadê Ó Digo, não morre, mano Pelo amor de Deus, velho Ai, não Caiu Conexão interrompida Volta Voltou, voltou Opa, boa, boa, moleque Boa, moleque Caiu rápido, hein Opa, tamo de snipe, hein Tamo de snipe Que é arc flash, tá ligado Nossa snipezinha tamo de arrow Espadinho de Minecraft, hein Espadinho de Minecraft E arcozinho, mano Vamos lá Ó, tem um aqui já Já tomou na cabeça já Cadê, 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 cadê Não tem mais Vamos lá, vamos lá, vamos lá Essa espada de Minecraft é muito ruim para aqui Ah, mano Essa espada de Minecraft é muito ruim para aqui Vamos pegar a rugida do Balgore, cara Essa snipe é muito top, mano Estou fã da rugida, hein Estou fã da rugida do Balgore Já tem um cara aqui em cima já Querei Caraca, mano Nossa, que mentira, velho Ai, todos os tiros Nossa, que Mano, por que que não tá pegando, velho Rapaz, que isso aqui Snor, sou o Jedi Ah, mano Ah, assim a gente vai perder, velho A gente tá trolando, né, mano Cadê, 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 cadê Cadê os caras, mano O cara é kill Mentira Olha isso, velho Quando eu atiro no cara O cara morre, mano Então, um Dois Vamos lá, vamos lá, vamos lá Concentração, clã Ué O cara deu respaldo atrás de mim, mano Aí Olha isso Meu Deus, cara Meu Deus do céu, mano Vou de arco e flecha mesmo Vou de arco e flecha mesmo, clã Tô com pistola Tô com pistola Tô com pistola, hein Sai, capeta Sai, capeta Tô com pistola, clã Tô com pistola agora Agora não tem pra ninguém, não Tem pra ninguém, não, moleque Só sai Tem pra ninguém, não, agora Tem pra ninguém, não Tem pra ninguém, nossa, mano Olha aí como é que eu tô Tô full pistoleta Ah, o cara tava piscando, mano Mais um kill A gente pega a dozeira, hein Mais um kill pega a dozeira Ó, o roludo Dois, 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 cinco É primeiro, roludo Roludo primeiro, hein Roludão em primeiro Vamos lá, clã Vamos passar esses caras, clã Ah, tem um alpe aqui, hein Tem um snap daqui, será Ué Tá ouvindo um tiro daqui, mano Ué Cadê os caras? Ué Cadê esses caras, mano? Cadê, mano? Os caras, clã Tem seis caras na sala Não tô achando ninguém, mano O que você tá fazendo? Ah, beleza Morre Morreu o capeta Tamo de dozeira, hein, clã Tamo de dozeira Agora vai dar bom, hein Confia, hein Eita porra Eita porra O cara tomou três tiros de doze Não morreu, mano Tranquilo 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 O cara tá na granada já Roludo na granada já, mano Vai ser difícil matar aí na granada Ele vai ficar preso na granada Porque pra matar na granada É complicado, mano Caralho Esse cara não morre, mano Morre, capeta Olha o Roludo aqui Olha o Roludo aqui Morreu o Roludo Mais um aqui Morreu também Ah, não morreu Que matei Você não morre, mano? Ai, nele tomou dois tiros no peito Velho O Roludo na granada O Roludo vai pegar a faca já, velho Não, Roludo Não, Roludo Tem um cara aqui, hein Morreu Mais um aqui, ó Sai da frente Cachorro Morre, capeta Ah, meu Deus Peguei assistência Vai, vai que dá, clã Vai que dá Os caras tão entrando na sala agora Que não tá acabando, mano Aí é troca Pegar mais um aqui Vai, agora a gente Depois daqui a gente vai a pistola, mano Vai dar bom, clã Vai dar bom, cara O Roludo só não pode matar na granada, mano Se o Roludo matar mais um na granada Vai dar ruim, mano Cachorro, deserto Olha o Roludo, caralho Safado Roludo Vamos, clã Vamos, clã Vai dar bom, hein Vou passar o Roludo ainda, cara Eu confio Eu confio que vai dar bom Se for aí não morre na granada Não morre na granada do Roludo, mano Tem mais um aqui na granada Tiro na bunda, caralho, cara Tem uma granada aqui, cara KS no Roludo Só é ninguém morrer na granada, mano Ah, bro De Janauaba Janauaba Minas Gerais O cara colocou o nome da cidade dele Beleza, bro Olha o louco Minha pistola não Minha pistola não atirou Ninguém não mata Não morre Ah, velho Roludo foi pra faca, mano Bota a cabeça Acabei de piroca Não viu que matei o cara, mano? Ué O cara tá na faca já, mano É o Roludo, velho Beleza, tamo na granada Tamo na granada, tamo na granada, hein? Temos que matar na granada agora, mano Pelo amor de Deus Ah, mano Não era bom isso não, mano Ficou péssimo na granada Caralho, não consigo matar ninguém na granada, mano Pelo amor de Deus Mesquim, mesquim, mesquim Mesquim na granada Mas tem um na granada, hein? Ai, caramba Morre, morre, morre Ui, não Minha granada desde de coraçãozinho, mano Eu comprei essa granada aqui Porque parece que ela tem mais dano que é normal, velho E assistência só, mano Nossa, que merda, mano O cara tá vindo na faca Ah, não Roludo Moe pro Roludo, velho Morre, brod Morre, brod Morre, brod Granada no pé do cara O cara não morre, mano Olha isso Granada no pé do brod, mano Granada não tem dano nesse game, cara Meu Deus Morre, capeta Caralho, os caras não morrem na granada, mano Cara, se a granada tivesse mesmo dano na granada do PB, velho E era só minha skill aqui, tá ligado Sai, 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 sai Peguei na granada Peguei dois na granada Me matei na granada Não é possível, mano Ai, não, Roludo Matou o cara na faca, mano Matei o Roludo Nice, o cara me matou Tô de faca, tô de faca, tô de faca Tô de faca, clã Vai dar bom, vai dar bom Pegamos um já Vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom Vai dar bom, vai dar bom Vai dar bom Vai dar bom Ah, safado Não, mano Pegar o Sábio de Luz, que é o mais roubado, hein O Sábio de Luz é o mais roubado Vamos lá, vamos lá Não dá pra gente passar o Roludo, mano Não dá pra gente passar o Roludo, mano Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai Vai dar bom, vai dar bom Cadê o Roludo? Tempo aqui embaixo Tempo aqui no meio Tempo aqui no meio Eu vou de Sábio de Luz, sou o Jedi cadê, cadê, cadê pega, 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 safado pega, pega, pega pega, pega Jedi, leve um, leve um cadê, cadê vem, sou Jedi pion pion, ai pion pion eu vou passar, não, passei o roludo mais um ganho, mais um ganho vai, vai, vai passei o roludo passei o roludo, vai, vai, vai de hoje, vai dar bom Mais dois eu mato Mais dois eu ganho Mais dois eu mato Mais dois eu ganho Tipo, tá insano Tá insano Tá insano Tomando um tiro não sei de onde Tem um carinha aqui Peguei, peguei Nossa, mais um Mais um Mais um pra ganhar Mais um Mais um pra ganhar Tá insano Tá insano o negócio Tá insano Senhor das armas Nossa, mano Esse foi insano, clã Nossa, mano Comecei lá atrás Terminei na frente Passa roludo, mano Nossa Então é isso, cara Se você gostou, já sabe Deixa o seu like Fortalece pra caramba Deixa o seu like Tá aí pra você baixar Na descrição do vídeo, cara Tem um Bluestrac Um link pra você baixar o game Se quiser jogar o jogo Jogar online Bem leve Roda em qualquer PCzinho Zika, mano É nóis Tamo junto Um abraço Até o próximo vídeo E fui, clã Tamo junto É nóis